Em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, o CEGÉ fez uma ação de saúde e bem-estar lá no Iguatemi, Rio Preto. Acompanhem! Bom, são 20 anos, casa pioneira em São José do Rio Preto, o CEGÉ. E no dia que se comemora, o Dia Internacional do Idoso, eu estou aqui com um dos diretores do CEGÉ, que é o Flamir Montanhense de Araújo. A gente tem o que comemorar? Temos e muito, né? Eu acho que a importância do processo de envelhecimento, hoje, o que a gente prioriza é o envelhecimento com qualidade. Então, o intuito hoje nosso aqui, o trabalho, é fazer uma promoção e, juntamente com isso, fazer a prevenção. E se falar disso, que todo mundo vai envelhecer, é super importante, né? Sim, eu acho que é engraçado que nós estamos fazendo essa divulgação, esse trabalho, e ainda tem pessoas ainda que não gostam, não aceitam o envelhecer. E a gente promove o envelhecer com qualidade. Com certeza. Então, esse é o principal trabalho, é conscientizar a população idosa. Existem N coisas que dá para se trabalhar e se prevenir doenças. Bom, o CEGÉ está no mercado aí há 20 anos, é pioneiro como centro de geriatria na nossa cidade. E qual que é o serviço que o centro presta? O CEGÉ oferece desde cuidados de enfermagem, atendimento médico, geriátrico, psiquiátrico, fisioterapia, terapia ocupacional, nutricionista, psicologia, musicoterapeuta, dança de salão, várias atividades. A gente oferece tudo o que o idoso necessita. O idoso mora lá, passa o dia? É de acordo com a necessidade da família. O idoso pode residir lá, ele pode morar e ele pode ir lá passar o dia para realizar as atividades propostas. Uma coisa super bacana que está acontecendo hoje bastante é esse passar o dia, né? As famílias estão aceitando, afinal, quando ela passa o dia com amigos da mesma idade e profissionais de saúde, ela passa um dia muito melhor, né? Sim, com certeza. A ocupação do dia, além das atividades, ele traz um bem-estar para ele e para a família, porque ele ocupando o dia, ele não fica ocioso em casa. Ele vai para um local para se divertir, para se ocupar, para se tratar. Ele, consequentemente, em casa novamente, ele retorna, ele descansa melhor, a família não tem tanta preocupação. Então, acaba juntando o cuidado com o lazer. E esse convívio social, né? Estar com pessoas da mesma idade, bater um papo, jogar um baralho que eles adoram, é super importante, né? Para a saúde mental, social e psíquica. É fundamental que ele se relacione e ocupe o seu dia. Porque o idoso, sem atividade, ele fica ocioso, aí ele fica depressivo, ele não tem estímulo, ele não quer fazer nada. Mas depressão é uma coisa super comum, né? Sim, bem comum, principalmente pela... E todas as famílias saibam disso, né? Principalmente pela ociosidade. O problema maior é a ociosidade. A pessoa ociosa, o princípio para ela entrar em depressão é muito fácil. Começa a ficar com medo de morrer, começa a ficar preocupado, começa a sentir a dor em dobro. Precisamos ocupar a cabeça e ocupar o dia. Cabeça e a mente. Ocupando isso, o idoso vive com qualidade. E como é que a gente faz para conhecer o SEG? Não, nós estamos na vicinal de Engenheiro Schmidt, na rua Jairo de Andrade Lemes, número 6, no bairro Morada Campestre. E ali, na sequência, passando a represa, seguindo para Engenheiro Schmidt. Bom, mas tem também nas redes sociais, para a pessoa telefonar antes? Telefone 3238-1104. Nós temos o site também, temos o e-mail. É só entrar em contato, a gente fica à disposição da comunidade. Obrigada. Prazer. 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 Prazer.